tem aquele evento que ele vai ser homenageado lá nos Estados Unidos, era pra ser no Museu de História Natural, o Museu Cortodes, que não ia ser, outros lugares que eles procuraram se recusaram, aí o Marriott, os hotéis, a rede de hotéis Marriott, aceitou que fosse lá esse evento da Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, homenageando o presidente Bolsonaro como personalidade do ano, ano passado foi o Moro, o homenageado, aliás, já são 40 anos, acho, sei lá, que todo ano alguém é homenageado, e hoje tem essa questão aí que o Bolsonaro, o nosso presidente, é mal visto, é mal visto, hoje eu tava lendo o jornal The Guardian, que é um jornal inglês, um dos melhores do mundo, o presidente é chamado de extrema direita, presidente de extrema direita, ele é chamado e de populista, tá lá no The Guardian, e o Financial Times, que é o segundo, ao lado do The Wall Street Journal, é o segundo jornal de economia mais importante do mundo, hoje tirou também o apoio dele a esse evento que vai homenagear o presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, a Delta Airlines, já tinha feito isso, a companhia aérea, uma outra empresa que é Brain & Company, uma empresa de consultoria, saíram fora, e hoje o Financial Times anunciou um dos maiores jornais de economia do mundo, do que também está saindo fora, porque o presidente é acusado de ser homofóbico, de ser machista, de ser, aliás, aqui até está, olha, de ser hostil aos direitos humanos, aos direitos do LGBTQ, né, homossexuais, a ser homofóbico, e ao meio ambiente, e por causa disso está tirando o apoio deles a esse evento que vai acontecer em homenagem ao presidente brasileiro. Como disseram também, como ele também está sendo chamado, um párea. E eu fui ler, o que significa um párea? Significa uma pessoa mantida à margem da sociedade ou excluída do convívio social. O presidente do nosso país, para muitos países, para muitos órgãos, não só de imprensa, é visto hoje como um párea. Quando que nós passamos por uma situação como essa, persona não grata, persona não, né, que não é aceitada. Que feio, que vergonha. Por quê? Porque é radical. É radical. O The Guardian está falando que é de extrema-direita. Aí alguém até brincou, ah, então vamos incluir agora o The Guardian, comunista, o Financial Times, comunista, porque agora é assim, falou mal do presidente é comunista? Não. Não. Tem gente grande, importante, nesse mundo inteiro, de olho, arregalado, para o meio ambiente, para as decisões do meio ambiente, para as declarações do presidente com relação à homofobia, publicando vídeo de Golden Shower, sem noção, falando de bobagem, não pensando como um estadista que ele deveria ser, ele não é. Quem sabe ele vai aprender, ele ainda não é. que ele não é. ele não é. Ele não é. E aí,